Três, dois, um, para! Ih, rapaz. Caraca. Errou. Lucas Guedes pergunta para Vitor Clay. Tá vendo como é que o mundo ele... Rouse. O mundo dá, é o mundo capota. Eu encontrei o Vitor hoje no refeitório, né? Eu falei, cara, prazer te conhecer pessoalmente. E falei, Ita, eu já te conheci. Eu falei, pô, já te vi e tal, né? A gente estava num pagode ali da Ludmilla e tal. Sim. Eu amo, eu amo quando vê esses assuntos de fora. Naquela noite que a gente estava ali curtindo. O Numanice. Sim. O Numanice. Sim. Estávamos lá curtindo e estávamos com uma banda junto ali na roda, que era a banda na United. Exato. Uma banda gringa. E eu olhei pro Vitor. E o Vitor me olhou. E a gente se beijou. E tinha uma integrante da banda muito afim dele. E ela perguntava pra mim. E aí eu queria saber se rolou ou não rolou com essa integrante. Ah, sim. Ah, foi bem, foi bem. Viu? Não, eu vou responder. Rolou, rolou. Rolou? Rolou. Você deu um beijinho nela? Deu, deu vários. Não, não, não. Não tem essa aí. Essa aí não tem. Essa aí não tem, não tem, não tem. Minha língua está assim, ó. Para dizer que eu taquei. Mas ele respondeu. É. Mas a gente vai fazer uma pergunta agora. Você chegou nele pra perguntar ou ela que foi e eles começaram ali depois? Não, porque como eu não conhecia ele, eu não... É, falei, falei. E a gente tava meio... Crazy. A gente tava... A gente tava... Era uma noite bem crazy. As vezes a Ludmilla costuma ser. Foi um dia longo. Foi um dia bem longo. Mas você deve ter sido mais, né? Porque foram várias... Várias o quê? Várias... Você falou que deu vários. Eu falei? Você falou vários beijos. Vamos no replay? Você deu um beijinho nela? Demo, demos vários. Demo vários. Poros. Poros. Não, não. Mas foi isso. Aí eu não sabia, não conhecia o Vitor também. Eu tava meio... Tenho vergonha quando eu não conheço a pessoa e chega... E a pessoa fala pra mim. Que isso, bicho? Vamos rodar? Vamos rodar. Vamos rodar. Vamos rodar. Roda! Três... Dois... Um... Para! Eita! Vitor pergunta para Kira. Pensei que fosse o contrário. Será que eu tento bolar uma aqui, velho? O Malviro, o Malviro piscando o olho pra mim. Vai com tudo, rapaz.